Minimo, você me avisa 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 Tunguini mochina, vizinho fica com a minha mão Tunguini mochina, não tá no menos que se sireca a minha Tunguini mochina, vizinho fica a minha Tunguini mochina, cago em mercancar Tunguini mochina, não tá no menos que se sireca Tunguini mochina, vizinho fica a minha, vizinho fica a minha Tunguini mochina, 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 cago em mercancar Tunguini mochina, não tá no menos que se sireca a minha Tunguini mochina, vizinho fica 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 a minha